Música Então, nós estamos em Curitiba desde 2011, uma estrutura consta de 5 mil metros quadrados, são 1.800 metros de área construída, temos 40 equipos, todos novos, são 3 químicas muito grandes, tem dois laboratórios com 24 equipamentos, um centro de radiologia, a estrutura está fornecendo cursos de aperfeiçoamento, especialização, mestrado, professores renomados do Brasil inteiro, vale a pena conhecer. Nós temos de radiologia, dois cursos de ortodontia, o mestrado de plantodontia, o mestrado de ortodontia, que são os cursos que estão sendo mais procurados. O curso de especialização em ortodontia aqui do campus Curitiba, que é coordenado pelo professor André Miquiloto, ele busca proporcionar ao clínico, principalmente a aplicabilidade dos principais recursos tecnológicos que nós temos hoje na endodontia, desde a automação, o uso do ultrassom, a microscopia clínica e avançando para um grande diferencial agora com a instalação aqui na Unidade Curitiba do tomógrafo, que vai auxiliar muito na questão do diagnóstico, na correlação com as demais áreas da odontologia, isso fazendo com que o profissional que aqui faz o seu curso se torne realmente um profissional diferenciado em dia com as principais tecnologias que nós temos na endodontia. O meu sonho de realização era de fazer um curso de mestrado espelhado que eu tive em Michigan, Missouri. Então, a doutor Junqueira e a Cari Petrelli aqui em Curitiba me deram essa oportunidade e o diferencial finalmente é ter um currículo baseado num mestrado norte-americano. Legenda Adriana Zanotto